Tem pé do chão? Sim, pegou Sai, sai seu jogo Esse jogo dele é só montar a pé dele E vai montando E deixa assim virar Aí você vai Minha pedra desgraça Aí você troca aqui Não fica forte, entendeu? Deixa que é forte E desce essa, porque depois você dá um Ele tá tomando porrada Ainda tá aqui, senão não tem Aí joga essa Não joga essa não quem faz dama Nem essa, joga essa Aqui ó, vou lá dentro Deixa ele aqui Deixa eu pegar a dama dele que ele quer Aí dá pra frente Tá tudo perdido pra branca Deu pra frente, perdeu pra branca Mas pode ser que ele quer Botar um maiadona aqui Ele não tem nada de botar maiadona Eu tenho que botar maiadona Porque ele é doido Doido Doido, doido, doido Não, não fica um doido da pedra não Da pedra e vai embora Vai embora Não, não fica um doido da pedra Não tem nada de botar maiadona Não tem nada de botar maiadona Não tem Não tem nada de botar maiadona Não tem nada de botar maiadona Você não precisa ver se eu aprendo a jogar E aí Mas agora de cima Pô, vai falar com a pátria daqui não Vai falar com a pátria daqui não Vai falar com a pátria daqui não É trocar pátria Não, viu Dá senão ele dá um tranca-bode Não aceita senão Não tem perda em porra Não sei Mas tranca-bode não tem Ele ficou com medo do tranca-bode, Chaorinho Então quer ver ganhar, corola Tá perdido viu corola Sabe que essa dama tem que Com medo do tranca-bode Com zoar Essa dama tem que zoar Essa dama tem que correr no tabuleiro Ó Essa dama tem que correr no tabuleiro Ó Deixa eu correr Deixa eu jogar Ó Ah, você quer aqui? É isso Ó Ó Ó Ó Ó Não tem nada aí Ó, você quer ir? Agora já não tem mais Pra montar o tabuleiro Não tem mais o tranca-bode Tá bem aí viu E agora você Deixa ele andar Deixa eu ver se vai andar mesmo Se ele é doido Deixa eu ver andar Andando Quer ver se vai andar Ou não é? Eu não ganhando Aê ele aí Vamos lá Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Estão dando louros aqui desde um ano Tem trabalho Tem trabalho Não é? Tem trabalho não Tem trabalho não É, então tá trabalhando Tem trabalho aí Vai Jalim Quem vai ganhar mais dinheiro Quem está ganhando Você quer Pode colocar a dama aqui? Tudo roxo